Então hoje vamos falar de um cauta inusitado do Sukiyo de Taça. Nós estamos falando nesse vídeo do Espírito de Mármore. Cara, é uma carta B, né, que é inútil. Eu já fiz a review dela quando teve o lançamento, né, eu sempre trago a review quando eu pego o personagem novo da conta. Porém, naquela época, ela não tinha um meta muito favorável. Eu utilizei a estratégia do gerar energia. Eu já tenho a review no canal, então se você tem alguma dúvida, eu nunca ouviu ninguém falando da estátua de Mármore, eu vou deixar nos caques porque aqui vai ser só um resumão, beleza? Então o ataque base, ela não faz nada. Aqui ela quebra shield e aqui ela gera energia quando sofre dano com uma probabilidade de 70%. Então, estranhamente, o Sukiyo de Taça, o espelho dele é considerado shield, ou seja, ela consegue destruir aquele espelho que, dependendo da situação, enche muito do Sukiyo, beleza? Então, é interessante também que eu vou mostrar uma gameplay de corte da live aqui pra vocês que tenha algum atacante pra dar kill no Sukiyo. Lembrando que o Sukiyo nem é tão resistente assim, porque o que dá, parece que ele é resistente porque ele tem muito espelho, né? Além da vida. Então ele vai ter esse diferencial aí também. Você quebra o escudo, o espelho do Sukiyo e depois já chega com um atacante. Por exemplo aqui, eu tô usando o Gestalt, mas dá pra você usar um alone, por exemplo, ou você pode colocar alguém que esteja mais lento do que o Sukiyo, por exemplo, nessa situação que o Sukiyo tem 500 de speed, você pode colocar alguém com menos speed do que o Sukiyo e ele não vai usar uma build lenta. Se for nos duários galácticos, né? É só você ficar atento com o speed que a galera vai estar utilizando do Sukiyo e colocar um atacante mais lento depois que possa dar um hit kill. Isso aí seria a estratégia aí pra eliminar o Sukiyo, possivelmente na roda da 1. E se ele estiver utilizando o Shun-MM, por exemplo, a cura também já vai ser cancelada e tal, vai ter somente aquele escudinho meio flopado, vai ser Zika só se tiver a Persephone, se o seu atacante não for multi-hix. Beleza? Lembrando que dá pra você utilizar também com o aumento de energia que eu estou utilizando aqui o Shun-MM, eu dou o ataque com o Gestalt, com o Poseidon, né? Dependendo aí dos ataques em área ou aleatório, que acertarem o nosso espírito de mármore e ele gerar energia passivamente. Então, cara, é um personagem, né, que tá até legal, dá pra dar uma zoada aí. E com certeza, assim que lançarem o Sukiyo e ele ficar aparecendo muito no meta, eu acredito que sim, eu vou fazer a live do espírito de mármore procurando o Sukiyo pra fazer corte da live também e trazer aqui no gameplay pra vocês de espírito de mármore em ação, tá? Então tá planejado aí essa... Quando sair o banner do Sukiyo, na quarta-feira do próximo banner, eu upa aí o espírito de mármore e vamos caçar o Sukiyo aí no banner, né? Então, galera, outro detalhe que eu gostaria de falar aqui com vocês sobre o espírito de mármore que dá pra você... Eu gostei muito da estratégia do Afrodite, mas Afrodite hoje... Pra eliminar alguém não é tão legal, né? Então por isso que eu selecionei aqui o Gestalt pra vocês, beleza? Então é isso. Esse aí é uma das estratégias do espírito de mármore. Ele também pode dar quebra de shield do Kodivino, né? Que tem um escudo aí muito alto também quando ele perde lá 50% da vida máxima dele. E no caso, o escudo pequenininho, como da Persephone, como do Shun-MM, já não faz tanta diferença assim. O Shiryu Divino na rodada 1, se ela jogar depois do Shiryu Divino, já dá pra quebrar o escudo do Shiryu Divino também. Os outros que ela cita aqui não é tão interessante, né? Que é o Mu e o Shongold, né? Eu acho que esse escudo cósmico aqui é o quê? Será que é o Shonsapuri? Se for Shonsapuri também, seria de velas interessante, né? Mas esse aí, o vídeo é mostrando ela, calterando o Shiryu e vou mostrar agora pra vocês aquele corte da live. Espero muito que vocês tenham, curtem essa gameplay, esse vídeo diferenciado de personagens exóticos aí. E no caso, não esqueça de deixar aquele like, aquela inscrição, se possível compartilhar também e se inscrever lá no NenLives, que foi onde eu fiz isso aí ao vivo com a galera, beleza? Então fica com aquele corte da live e nos vemos no próximo vídeo. Olá, valeu e fui! Tudo aqui na Atena. Pronto. Vamos pro Rashi, vamos ver se a gente vai dar uma mitada com a estátua de mármore. Agora a gente tem que pegar uma gameplay com o Sukiô, né? Vamos ver se a galera tá testando o Sukiô. Ok. Tá com o Sukiôzinho. Vamos ver se ele tá no alto ou não, né? Ok, não tá no alto. Vou colocar aqui no Poseidon e aí eu vou gerar energias ao infinito com a Atena, né? Aproveitar que a Atena aqui ela tá top, né? Ao contrário da minha que se o base é... praticamente você não conta. Vamos lá ver o Sukiô. Ele não quis dar duplo turno aqui pro Sukiô. Então a gente vai já estourar esse derrombado aqui também. Não sei se meus cálculos vai dar certo. Ok, ele não ficou possuído. Passar aqui pro Gestalt. Então o nosso ataque secreto, né? Que é aqui, ó. Causa 200% de lixo de dano se o Alves estiver protegido por um escudo que a muralha veste escudo de novo ele justamente traz o escudo e causa dano quase igual a 100% do ataque. Então ele vai causar 300% no Sukiô. Arrebentei o Sukiô aqui. Gerei um de energia. Seria legal se ele já tivesse ativado a passiva dele aqui com o Gestalt. Acho que ele ativa a passiva dele. A Gestalt vai estar cheia de flecha aqui, né? Vamos ver. O que é que ele vai atacar agora? Ah, velho. Sai, cara. Tentando fazer aqui, ó. Faleceu também, ó. Vamos lá, Gestalt. Vai dar dois ataques de Gestalt, né? E virou lenda, hein? Virou lenda, hein? Ih, meu amigo. Virou lenda, cara. Que peninha. Vamos mais flechada aí, ó. Só curou. Parabéns. Parabéns pra você. É aí, ó. Quem disse que a Estátua de Mármore é... Sim. Olha, velho. Estátua de Mármore é top, cara. Toca aí na Estátua de Mármore aí, ó. Vou upar a minha pra level 80 pra arrebentar aí o Sukiô. Vou arrebentar... Tem tanto de Shield aí. Tá cheio de Shield, né? Quem sabe aí na live do Hypnos a gente faça essa jogada. Tá marcando todo mundo com o Zói, cara. Tá marcando todo mundo com o Zói. Aqui, ó. Sem Sukiô, fi, não sobrou nada. A gente tem que ativar os sangramentos ainda do... Do Doku, né? Pô. Genial, velho. Gerou energia. Pra quê? Podia ser um Aphrodite ali no final? Podia, mas... Não é o caso. Sobreviveu? Cara, mas nós temos aqui, ó. Tira a Shield. Tira a Shield aqui, ó. Tira a Shield aqui, ó. Tira a Shield. Olha só, velho. A Estátua tá atrevida. A Estátua tá atrevida, velho. Misericórdia. Olha ela, Dory Cauter nos beta, velho. Do Kudimiro. Sai daqui, ó. Shun, você é uma praga. Para de... Cancela essa cura dele. Ai, velho. E o Poseidon também jogou muito bem nessa luta, né? Como vocês podem ver, ele fez nada. Só ficou congelado. Mas agora ele vai dar o seu primeiro ataque. Vai ser uma Tsunami. Ah, ainda dá pra jogar com o duplo turno aqui do Shun, né, velho. Dá pra ativar o efeito do Shun ainda. Isso, ó. Vou gerar mais um de energia. Porque a Estátua também gera energia quando ela sofre dano, hein. Quer dizer, às vezes não, né? Então vamos aqui, você. Vou cancelar a sua escuta de novo, cara. Pronto, aqui já vencemos, né, velho. Trata de mármore e Mitha. Aí, ó. Toma ataque em área. Só esperar a vez do meu Tanatão e a gente mitou a Estátua de Mármore. Nunca valorize um Classe B. Só faltou os Estátuos dele melhor, né? Mas o cara também não desiste, né, o nosso Wet Fet Best. Então foi. Mas o cara também não desiste. O que é o que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti